Bem está previsto para hoje, um pouco mais cedo, às 8h30, 20h30, um panelaço já contra o governo. Na noite de terça, bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília, e pelo menos mais três capitais tiveram panelaços em protesto contra o governo. Foi possível ouvir gritos de fora Bolsonaro em algumas regiões das capitais citadas. Zé Maria Trindade? O Palácio nega que o presidente tenha convocado este panelaço, mas aproveitando ali a audiência total de todas as TVs e rádios transmitindo aqui ao vivo a fala do presidente com os ministros, ele lembrou sobre esse panelaço previsto para hoje e se transformou em uma espécie de convocação, depois ele também colocou nas mídias sociais. É importante, Silvio, dizer que ele reconheceu o panelaço de ontem como uma manifestação espontânea, primeiro reconheceu e depois disse que foi espontânea. Surpreendeu a equipe do presidente esta reação. Isso não estava sendo levado em consideração, não estava sendo avaliado. Surpreendeu o presidente Jair Bolsonaro. Até em decorrência exatamente destas reações e pela primeira vez ele perdeu ali o controle das mídias sociais quando desobedeceu o próprio governo e foi cumprimentar os manifestantes, né? Pela primeira vez houve mais críticas do que defesa do presidente Jair Bolsonaro. Está sentindo que está perdendo ali um núcleo muito importante das mídias sociais. Vamos ver aí esta convocação do presidente para o panelaço, né? Augusto Nunes, passo aí a bola para você. Acho que panelaço a essa altura do campeonato é um negócio tão fora de moda, né? Fora de hora, venha de onde vier. Nós estamos preocupados aí com a solução de um problema gravíssimo, muito mais grave. Tem manifestações de hostilidade ou de apoio agora neste momento, eu realmente acho que são coisas exaustivas, aí patéticas. Tá bom, você fez um barulho maior que o do outro. E daí? E daí? Vai recuar? O coronavírus recua? Anda de lado? Concentrem-se num combate que hoje é travado pelo mundo. Pelo mundo. Isso aí é coisa de torcida de futebol, né? Uma cientista espanhola, ela é autora de uma declaração que vem circulando aí pela internet, que é uma provocação interessante. Vocês pagam 1 milhão e 700 mil dólares para um jogador de futebol e pagam 1.700 reais a um pesquisador, a um cientista. Então, quando vem uma epidemia dessas, por que é que vocês não buscam a cura com o Cristiano Ronaldo ou com o Messi? ressalvando, aliás, o gesto belíssimo do Cristiano Ronaldo, que transformou em hospitais de emergência os hotéis da rede que tem em Portugal.